Meus amados, eu quero lhes falar hoje do kefir e do lanche que vou fazer com essa bênção, que é o kefir. Sim, são lactobacilos que auxiliam na nossa flora intestinal. Sim, eles vivem em colônias, tem que ser doado porque não é comercializado. Os estudiosos afirmam que há 4 mil anos surgiu na Turquia, outros dizem que surgiu em outros países. E vem-se fazendo uns estudos sobre o probióticos na saúde intestinal. Auxilia muito mesmo na flora intestinal. E a gente tendo uma flora intestinal equilibrada, para que o seu corpo funcione equilibradamente, auxilia demais no sistema imunológico. Funcionando assim, o organismo e o intestino perfeitamente. Ele auxilia realmente na formação de um sangue saudável bom. É um maravilhoso e abençoado probiótico que favorece a vida, combatendo as bactérias ruins e evitando assim essas bactérias ruins. Eu vou falar do lanche, eu costumo comer sempre com alguma fruta e depois eu vou falar. É muito complexo, farei outros vídeos, porque são inúmeras as doenças que ele auxilia no tratamento. Eu tenho aqui o kefir, vou lhes ensinar depois como criar e fazer essa deliciosa aqui, que é o iogurte. Maravilhoso e delicioso. Eu ponho um pouquinho de aveia, aqui eu já trituro a chia com linhaça. E ponho um pouquinho de canela, porque combina com a banana. E aqui o melado que eu uso como açúcar, é o melado da rapadura, que eu faço com agrião, com alecrim e algumas ervas eu coloco dentro. Uma coisa super saudável. Aqui eu tenho as ferramentas, para eu poder depois fazer um vídeo só para dizer como cultivá-los. E assim, eu conheço famílias que até os animaizinhos usam e tomam esse iogurte. E família saudável, sim. Eu vou falar agora de algumas doenças, porque o vídeo tem que ser breve, meus queridos. Olha, ele auxilia no tratamento das seguintes doenças. Nos problemas respiratórios, nos cardiovasculares, nas esclerose, reumativos, tumores, gastrite, úlceras, bronquites, distúrbios nervosos, infarto, arteriosclerose, vesícula, problema do sangue, como anemia, leucemia, etc. Problemas na pele, né? Vários problemas da pele, e a depressão, a ansiedade, e por aí vai, meus amigos. Porque você tendo um organismo, o intestino com a flora intestinal funcionando perfeitamente e combatendo as bactérias ruins das alimentações industriais que a gente costuma a se alimentar, temos que ter as bactérias boas para combater as ruins, para termos um corpo, um organismo, uma mente saudável, já que o nosso sangue é bombeado no nosso coração e vai diretamente ao nosso cérebro. Eu comerei assim, cortarei bem em tubinhos a bananinha, colocaria aqui, vocês verão já já a delícia que se é. Sim, meus queridos, o que eu desejo para mim, eu desejo para todos os meus, o meu próximo, né? É o mandamento. Então, o que eu sei e descubro cientificamente que é saudável, cura as doenças, prolonga a vida, é honrar o templo do Senhor, que é o nosso corpo. Aqui está essa refeição. Aqui está a canela, gosto demais, combina com a banana. Aqui por cima está a linhaça com a chia batida no liquidificador, que eu uso sempre, né? Eu não deixo, não bato muito a semente, né? Então, o que acontece? Está aqui a linhaça, está aqui a aveia. A linhaça com a bananaça 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 com a